Será que a manteiga é um alimento saudável para você que é diabético? Para você que tem problemas de pressão alta? Ou mesmo para você que tem sobrepeso ou obesidade? Ou de repente todas essas condições? Fica comigo porque eu quero responder essa pergunta neste vídeo e eu quero te mostrar o que há de mais recente em termos de níveis de evidência científica. Isso mesmo, em termos de estudos. Então eu vou responder isso aqui não como opinião pessoal. Mas com estudos de elevado nível de evidência científica das instituições mais renomadas do mundo. Eu quero te ensinar como utilizar a manteiga de forma inteligente e colher todos os benefícios que esse alimento pode trazer para a sua saúde. Eu vou falar neste vídeo então sobre a questão da gordura saturada, dos estudos e dos benefícios da manteiga para diabéticos, hipertensos, para quem tem obesidade ou sobrepeso. O meu nome é Patrick Rocha, eu sou o fundador da Doutor Rocha, que é o maior portal de educação e saúde para diabéticos aqui, obesos e hipertensos, aqui na internet, aqui no YouTube. Estou também lá no Instagram, estou também presente no Facebook. E é muito bom ter você aqui comigo. Dá logo um like nesse vídeo, subscreva no canal. O meu lema é Vamos Espalhar Saúde Juntos. Eu sou o criador do programa online Diabetes Controlada, que já ajudou mais de 80 mil alunos a controlarem a diabetes naturalmente, muitas vezes até retirando esse excesso de medicação aí, junto com o seu médico, é claro. E também sou o autor do livro Best Seller, de mesmo nome que surgiu deste programa, e que já ajudou também milhares de pessoas, criei uma linha de suplementação natural que tem trazido aí saúde, saúde, energia, é o que eu chamo de saúde plena do diabético. Então dá aquele like, pega um caderno, pega uma caneta e vem comigo, tá bom? Só para te lembrar, o meu trabalho é baseado em níveis de evidência científica. O que é isso? São estudos de elevado nível. Tudo que eu falo aqui, eu deixo aqui abaixo na descrição do vídeo as referências. A maioria está em inglês. No Brasil, infelizmente, quando a gente fala em estudos de elevado nível de evidência científica, a coisa é sofrível. É muito pouco, são muitos poucos estudos aqui que são feitos neste nível. O que eu trago aqui é coisa de fora, é tudo de primeira categoria, de primeira qualidade. Você pode certificar, se você quiser, clicando no link e colocando no tradutor aí para você conhecer. Tá bom, então? Pegou o caderno, pegou a caneta, vem comigo que eu vou te mostrar o que realmente a manteiga faz para quem ingere ela dentro de uma rotina. Em primeiro lugar, eu estou falando aqui da manteiga de leite, né? Então vamos lá, você pode me perguntar assim, Mas rocha, no caso a manteiga de leite é só de leite de vaca? Não, tem manteiga que é feita também de carneiro, tem manteiga que é feita de outros animais, como o próprio búfalo também. Mas eu estou falando aqui basicamente da manteiga que vem dos bovinos, né? E que vem do leite da vaca, especificamente do leite da vaca. Então aqui a gente já pode pensar no leite daquela vaca que é criada solta, pastando. É muito importante porque ele tem muito mais qualidade do que aquele animal que é criado em cativeiro. O Brasil, felizmente, a maior parte aí da criação são feitas as criações extensivas, né? Onde o gado, ele pasta, pastando, é um leite de muito mais qualidade do que aqueles que comem ração, que geralmente são alimentos ricos em ômega 6, são alimentos inflamatórios. É o primeiro ponto que eu tenho a anotar para anotar isso. Eu estou falando aqui da manteiga de leite, que você encontra aí no supermercado, de várias marcas. Você pode encontrar também aí no mercado da sua cidade, você vai encontrar uma manteiga mais artesanal, né? Feita aí na fazenda, perto da região de onde você mora aí, independente de onde você mora e no Brasil. Você pode encontrar também aquela manteiga que pode ser a manteiga da terra, se for ir no Nordeste. Pode ser a manteiga ghee, que é uma manteiga clarificada. Enfim, temos vários tipos de manteiga, não só no Brasil, mas pelo mundo afora, né? A gente chama de butter. Então, se for nos Estados Unidos, na língua inglesa, a gente fala que a manteiga de maior qualidade é a grass-fed. Ou seja, é daquelas que se alimentam de grama, que é a criação extensiva aqui no Brasil. Lá é mais difícil, aqui é mais, lá você paga mais caro pela manteiga, assim como pela carne, que é de animal que pasta. Porque a criação lá é mais intensiva. Aqui não, aqui nós temos uma criação no Brasil mais extensiva e isso aí é uma vantagem que a gente tem na qualidade dessa manteiga. Então, vamos lá. A manteiga, por muito tempo, pelas últimas décadas, foi demonizada. Por que ela foi demonizada? Porque um cientista chamado Ansel Keys fraudou alguns estudos, fraudou mesmo, ele inventou na cabeça dele que gordura saturada fazia mal para o coração. E por isso deveria ser evitado. Colocaram o que no lugar? Aumentaram os carboidratos e colocaram gorduras, que na verdade são as gorduras inflamatórias, que a ciência já mostra a gente. Óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho e a margarina que vem do óleo de soja. A manteiga foi demonizada junto com bacon, junto com queijos e outros alimentos gordurosos. Inclusive os ovos entraram nessa lista aí, acredite se quiser. A gente foi criado ouvindo isso. Ah, cuidado com gordura, faz mal para o coração. O primeiro ponto que eu quero esclarecer aqui é, anota isso, por favor. Não existe relação entre consumo de gordura saturada, que é a gordura que é mais presente na manteiga, também no bacon, nesses outros animais que eu falei, nos outros alimentos, no ovo. Não existe relação entre consumo de gordura saturada e doença cardiovascular. Por que eu posso falar isso categoricamente? Porque tem um estudo que eu vou deixar aqui, eu até falei dele em outro vídeo, onde eu falo sobre a banha de porco, né? E não existe relação, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O principal fator que causa resistência à insulina, a ciência mostra, que é o excesso de carboidrato e os óleos inflamatórios que ficaram no lugar desses alimentos que eram saudáveis. Ou seja, eles demonizaram alimentos saudáveis e aí houve uma explosão de diabetes e obesidade nessas décadas lá nos Estados Unidos. E no Brasil, de tabela, ficamos uma nação muito mais doente aí. Hoje nós temos aí no brasileiro aí 60% dos adultos são obesos ou têm sobrepeso. Os Estados Unidos é 70%, 75% em alguns Estados até 80%. Ou seja, obeso e sobrepeso ficou o normal. O anormal é a pessoa ser magra ou estar no peso. Por conta desses hábitos, dessas recomendações nutricionais que o Brasil praticamente copiou dos Estados Unidos. Eu vou deixar o link aqui abaixo onde mostra não só um estudo, mas a revisão de todos os estudos de elevado nível de evidência científica que provam que não existe gordura e que gordura saturada não faz mal para o coração, tá bom? Não existe relação entre gordura saturada e doenças cardiovasculares. Anotou isso, entendeu? Ah, mas e o colesterol, Rocha? O colesterol é produzido pelo nosso corpo e está presente nesses alimentos e ele não tem nada a ver também com a história. Ele está muito ligado aí à questão da indústria farmacêutica que adora vender estatinas, que são alimentos que baixam o colesterol à força, te causando uma série de outras doenças aí se você usar ele com a dosagem alta. Mas sempre siga a recomendação do seu médico, porque as estatinas podem sim ajudar quem já teve um infarto. Se você nunca teve um infarto, a ciência nos mostra que a estatina, ela serve para colocar dinheiro no bolso, na verdade, dessas indústrias. Não serve para a sua saúde. Na verdade, aumenta o risco de você ter diabetes tipo 2, mas isso é assunto para outro vídeo. O que eu quero que você entenda aqui comigo é que comer manteiga não tem problema. Na verdade, traz uma série de benefícios. Deixa eu falar aqui dos benefícios nutricionais da manteiga para a sua saúde. Primeiro, basicamente é feito de gordura a manteiga. É rica em vitamina K2, B12, vitamina E e vitamina A. A vitamina K2 é muito importante para tirar o cálcio das artérias. Ou seja, em vez de causar problemas no coração e nas artérias, ela faz a desentupir. Ela ajuda, na verdade, te dando um aporte de vitamina K2, de vitamina A, de vitamina E, que é bom para a pele, que é antioxidante. Mas basicamente nós temos uma gordura que te traz saciedade, que te traz nutrição e que contém esses nutrientes. Mas a maior parte realmente é gordura saturada. E essa gordura, ela traz saciedade. Uma coisa muito importante, que pouca gente sabe e eu acho que você não sabe, é que a manteiga é uma ótima fonte de uma substância muito saudável para a sua saúde, que é o ácido linoleico conjugado. Ácido linoleico conjugado, também conhecido como CLA. CLA, que tem sido bastante estudado, com vários estudos muito interessantes. Eu vou falar de algum deles aqui. Inclusive, tem um estudo, que eu vou deixar aqui na descrição, que ele fala que, que ele mostra que um estudo aí de dois anos, no consumo regular desse ácido, na manteiga no caso, ele ajudou no emagrecimento. Isso é muito óbvio, porque quando você aumenta o consumo de manteiga, você vai reduzir o consumo de carboidrato por conta da saciedade. E vai reduzir a insulina e isso vai permitir com que você emagreça. Teve um outro estudo aqui também, bem interessante, com uma suplementação desse CLA. Não foi com a manteiga, mas foi com o CLA concentrado. Mas a manteiga tem um pouco do CLA que ajuda na saciedade, que também tem propriedades que atuam como antioxidante, combate ao câncer, diminuição da gordura do organismo. Ou seja, gordura queimando gordura. Olha que interessante, né? O que causa gordura, na verdade, é o excesso de carboidrato. E melhorando a sua imunidade. Tem dois estudos que mostram isso, que eu vou deixar aqui abaixo também. Que mostraram aí que houve uma diminuição dos marcos inflamatórios. Se um alimento é anti-inflamatório, a gordura saturada é anti-inflamatória, ela com certeza vai ajudar na sua imunidade, porque a inflamação piora a imunidade, obriga seu corpo a trabalhar contra aquelas células que estão inflamadas. Tá bom? Aumentando a chance de você ter doenças auto-imune. Então olha que legal o ácido linoleico conjugado. Você não conhecia, né? Tenho certeza que não. E eu também acho que você não conhecia o butirato. O que é o butirato? O butirato é uma gordura saudável de cadeias pequenas, curtas, que está muito associada com diversos benefícios também. Inclusive, para o seu intestino. Vai melhorar a saúde do seu intestino. Tá bom? Essencial para reduzir a inflamação. Se você tem doença de Crohn, é uma doença inflamatória que atua no sistema digestivo. Se você tem síndrome do intestino irritável, quem tem sabe o sofrimento, que são doenças auto-imunes. E o butirato presente na manteiga, ele ajuda a combater essas doenças, tá bom? O que mais? Diminuir a inflamação do seu intestino. O intestino é considerado nosso segundo cérebro. Ele produz diversos hormônios. Inclusive, ele produz neurotransmissores. Não sei se você sabia disso. Eu vou fazer um vídeo com estudos mais recentes sobre o intestino, que ele é o nosso segundo cérebro, que ele é essencial cuidar da saúde intestinal. E o butirato presente na manteiga melhora a saúde intestinal. Olha que interessante, né? Então, temos aí vários estudos que mostram isso, que eu vou deixar alguns aqui na descrição. Ele aumenta o seu metabolismo, tá bom? Aumenta o seu metabolismo e aumenta a sensibilidade à insulina. Ou seja, ajuda a controlar a diabetes. As gorduras saudáveis ajudam e a manteiga, certamente, podemos dizer que é um alimento funcional. Ou seja, o que é um alimento funcional? Que previne e que trata doenças como a diabetes tipo 2 e a obesidade. Tá bom? O que mais que a gente pode falar aqui sobre a manteiga? A manteiga, o que as pesquisas falam? Vamos falar de outros estudos aqui. Eu quero rechear esse vídeo aqui de estudos de elevado nível de evidência, pra gente colocar uma pá de calça sobre essa dúvida aí sobre a manteiga. Ah, porque disseram que a manteiga traz problema. Pede pra esse profissional de saúde, seja médico, seja nutricionista, estudar e se atualizar se ele fala isso. Porque eu tenho certeza que a maior parte tá repetindo aí, como eu já fazia no passado, quando eu clinicava, né? Quando eu atuava em consultório. Repetindo como papagaio condutas ultrapassadas. Isso não faz sentido. Nós estamos com a ciência nutricional muito avançada pra esse discurso tão fraco. Porque ele não se sustenta com níveis de evidência científica. Ele se sustenta com opiniões que estão se repetindo aí, que são por estudos antigos, defasados, e alguns deles até fraudados. Olha que interessante. Teve 16 estudos que mostraram que se você come tanto a manteiga, a gente sabe que ele é o quê? Ele é um alimento derivado do leite, tá bom? Então, nós temos iogurte também, nós temos a coalhada. Esses alimentos derivados, os queijos que são derivados do leite, o aumento no consumo deles, diminui o risco de obesidade. Por conta da nutrição, por conta da saciedade. Porque o que causa obesidade, diabetes tipo 2 também, é o excesso de carboidrato, principalmente, né? Então, são 16 revisões de estudos. Revisão de 16 estudos. Tem um outro aqui, uma grande revisão, com mais de 630 mil pessoas, mostrou que quem aumenta o consumo de manteiga tem um risco diminuído aí de ter diabetes tipo 2 em 4%. É um estudo que não tem evidência tão alta, mas que dá uma ideia dos benefícios da manteiga. E o que mais que a gente pode falar aí? Existe uma quantidade, você pode me perguntar, mas Rocha, existe uma quantidade que eu tenho que comer de manteiga, uma quantidade segura? Eu te falo o seguinte, a quantidade que você se sentir à vontade para comer. Porque essa pergunta é engraçada, as pessoas acham que vão comer manteiga igual comer pão. E não vão, só se você comer pão com manteiga. E eu não recomendo o pãozinho tradicional com manteiga, porque apesar de ser delicioso, ele é repleto de carboidrato. Se você usar a manteiga, por exemplo, para cozinhar, por exemplo, para fritar alguma coisa, fritar um ovo, né? Fritar um, enfim, fazer uma omelete, aquilo ali você enche logo, tem muita proteína e tem muita gordura, tem saciedade. Então você não vai aguentar comer tanto assim, você pode comer à vontade. Inclusive, tem pessoas que gostam de colocar manteiga de leite no café, tá? Outras gostam de usar o óleo de coco no café, no café da manhã, para tomar em jejum. E às vezes nem sentem fome de comer nada, porque aquilo ali já traz aquela saciedade, fora os benefícios aí da cafeína, que eu já falei em outro vídeo, hein? Dá um pulinho aí e assiste, se você quiser saber. Você pode colocar o café na manteiga, se você quiser. Eu gosto mais do óleo de coco. Questão de gosto, tá? Pode usar para cozinhar, sem medo, e a quantidade vai ser, a quantidade que você realmente tiver vontade, porque ninguém vai conseguir comer tanta manteiga. Essa é a verdade. Vai se entupir de manteiga, né? Você fica cheio rapidinho, e o seu corpo fala assim, opa, para lá. Chega, tô cheio, né? Chega lá, é igual quando você tá na churrascaria, né? Chega a hora que você vira pro garçom e fala assim, amigo, calma aí. Eles gostam de colocar linguiça, picanha, capa de gordura, é uma delícia, você pode comer sem medo. Só que você enche logo, não é verdade? Por isso que eles lucram aí com rodízio, porque você rapidinho tá cheio. Então, gente, moral da história, coma tranquilo, coma à vontade, pode usar o tipo de manteiga que você quiser, é um alimento seguro, é um alimento funcional. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma série de estudos, de tudo isso que eu falei aqui, tá bom? Tem nutrição, tem saciedade, assim como os alimentos derivados do leite, de uma forma geral, trazem esses benefícios pra saúde do diabético, assim como as outras gorduras saudáveis, como azeite de oliva, como abacate, como a banha de porco, como as castanhas, como os peixes gordos, como as gorduras presentes nas carnes bovinas e suínas, tudo isso é gordura saudável, e deve fazer parte, sim, da rotina da saúde de você que é diabético, e de você que quer emagrecer, porque essa gordura não vai virar gordura no seu corpo. Ó, amigo, presta atenção, minha amiga, essa gordura que você tem aqui na barriga, que é inflamatória, que aumenta a chance de você ter infarto, ela veio do excesso de carboidrato que você comeu, foi o pãozinho, foi o arroz, foi o excesso de doce, excesso de açúcar, de alimentos congelados, não foi de cereais, não foi, jamais, dessa gordura saudável. Agora, o óleo de soja piora, sim, inflama o corpo, eu vou fazer um vídeo especial, só sobre o óleo de soja, e a margarina, e vou fazer um outro pra comparar a margarina com a manteiga, você vai ficar de cabelo em pé da diferença, e a indústria é cruel, ela mistura, ela tem a capacidade de colocar a margarina como um alimento saudável, que é totalmente inflamatório, e em alguns casos até misturar as duas, porque a margarina sai muito mais barato pra indústria, sai muito mais lucrativa, e sai quem paga o preço aí a sua saúde. Gostou do vídeo? Deixe seu comentário aqui abaixo, vai usar a manteiga a partir de hoje? Espero que sim, tá bom? Espero que sim, pode usar, tente variar aí as marcas, procurar um que você gosta mais, ou até procurar aí no mercado da sua cidade, uma manteiga feita ali artesanal, que essas são mais gostosas ainda, tendem a ser mais saudáveis, eu vou deixar um link aqui abaixo, pra você conhecer o meu curso online, diabetes controlada, lá eu te mostro com detalhes, como usa manteiga, como usar os alimentos melhores amigos da saúde do diabético, a manteiga tá entre eles, lista completa de compras, lista de alimentos amigos, melhores amigos, inimigos, grupo fechado no Facebook, pra tirar todas as suas dúvidas, tá? Esse curso aí, que já ajudou mais de 80 mil pessoas, que pra minha alegria aí, tenho milhares de depoimentos catalogados, muitos deles até de reversão de diabetes tipo 2, de todas as idades, do Brasil inteiro, do mundo inteiro, brasileiros que moram fora, e eu quero que você faça parte dessa família, clica aqui abaixo, você vai cair direto no WhatsApp, suporte no Torrocha, e ali você fala com a minha equipe, se quiser conhecer a linha de suplementação também, vai te ajudar muito a trazer mais saúde, saúde plena, associada é claro, a base tem que ser uma alimentação inteligente, da qual a manteiga faz parte. Vamos espalhar saúde juntos? Curta o vídeo, compartilha esse vídeo, subscreva no canal, e deixa seu comentário aqui, você gosta de manteiga? Eu adoro! Um forte abraço, e te vejo no próximo vídeo, hein? Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho